O tamanho real da epidemia de covid-19 é essencial para estabelecer políticas sociais e de saúde para proteger a população. Testes para saber quantas pessoas foram contaminadas vão ser feitos em todo o país. Isso porque muitas pessoas têm a forma leve da doença e não vão aos hospitais. Outras nem apresentam sintomas. O Ministério da Saúde vai aplicar 100 mil testes rápidos em moradores de 133 cidades. Enquanto isso, o IBGE vai monitorar por telefone a saúde de 200 mil pessoas e o Telesus de 300 mil. O objetivo é mapear os brasileiros já imunizados pela covid-19. Por conta da falta de testes no Brasil, só os pacientes em estado grave e os óbitos têm sido testados. Casos leves e assintomáticos ficam praticamente invisíveis. Os cientistas acreditam que, assim como outros vírus da família Corona, o corpo ganha imunidade quando entra em contato com a covid-19 e não mais desenvolve ou transmite a doença. Em um cenário sem vacina, a chamada imunidade coletiva é fundamental para que os governos possam planejar o relaxamento das medidas de isolamento social sem o risco de uma nova onda de infecção. Cientistas da USP e da Unifesp também desenvolvem um projeto piloto que pretende identificar a quantidade de pessoas imunes à covid-19 na capital paulista. A amostragem será em bairros da zona oeste da cidade que apresentam alto índices de mortos e de infectados. Itaimbibi, Jardim Paulista, Pinheiros, Perdizes, Barra Funda, Lapa, Alto de Pinheiros, Vila Leopoldina, Jaraguá e Jaguaré. Serão sorteadas aleatoriamente 720 residências. Cada casa vai receber a visita de um pesquisador do Ibope e de um enfermeiro do grupo Fleury. Um morador maior de 18 anos será convidado a responder perguntas sobre possíveis sintomas e a doar um pouco de sangue para análise dos anticorpos. Dessa forma, nós vamos conhecer qual é o estado verdadeiro dessa infecção, uma vez que nós conhecemos principalmente os casos graves, os casos que vão parar em hospital, em UTI, que falecem. Mas como a gente sabe que tem muita gente que tem formas muito mais leves, assintomáticas, então nós queremos saber qual é o total de pessoas que já entrou em contato com esse vírus. Dessa forma, nós vamos poder saber assim, existe algum grupo populacional que pode ser liberado do isolamento mais cedo? Existe alguma região da cidade que pode ser liberada mais cedo? Então nós vamos compreender qual é a forma em que esse relaxamento do isolamento pode ser feito de uma forma organizada. O que os cientistas ainda não sabem é o percentual seguro de pessoas imunizadas. Por isso, é necessário que a pesquisa seja refeita a cada duas ou três semanas para acompanhamento da doença. É dessa forma que a gente vai conseguir entender quanto que a doença está progredindo na sociedade. Qual que é o risco que a gente daqui a um mês, dois meses, tenha números muito maiores de casos? Ou qual é o preparo que a gente precisa ter dos hospitais, das UTIs, de respiradores para enfrentar uma epidemia? E é lógico que as pessoas vão entender também a necessidade do isolamento desse momento.